Um Corsa capotou na manhã deste sábado dia 12 na rodovia Comendador Primo Tedesco e uma criança ficou ferida. O Corsa seguia no sentido elevado do Tedesco Presídio quando o motorista perdeu o controle e capotou. O carro ainda atingiu um Gol que estava estacionado. A criança de 10 anos e o motorista foram retirados do carro por vizinhos e conduzidos ao Maicé pelos bombeiros voluntários. O condutor do Corsa estava com a carteira de motorista vencida desde 2012.